Meus amores, essa é a última, ó. Vixi de carne, meus amores. Fiz ela grande. Porque é a última. Cheinha, meus amores, ó. Espero que não abra, né? Então. Essa é a última. Amor, parece que quer comer mandioca com carne. Mandioca com carne, essa é a ideia. Olha, meus amores. Pensa numa coxinha recheada. Olha. Olha as outras aqui, gente, ó. Olha o tanto. Deixa eu ver essa casca aqui, ó. Essa espalhada aqui. Deixa aqui que ela que vai comer, ó. Que ela põe o pota carne. Eu gosto é com bastante. Os amores, um ou foi o suficiente, ó. Pra passar em todas, né? Pra passar em todas, olha. Tá vendo? Essa tá cheia, hein? Olha. Bichinha tá gorda. Olha, gente. Essa é a mais cheia que tem. Pra mim, de noite, qualquer coisa é pálida. Então, por isso que eu não vou de cozinhar à noite, hein, mãe? É, eu não posso ser contratada pra cozinhar à noite. Não sei por quê. Aí, meus amores. Que linda, ó. Aí, meus amores. Que linda, ó. Não esquece, meus amores. E quando passar a farinha de rosca, rodar ela assim, ó. Rodar ela assim, ó. E você trabalha nela. Até a coxinha feia da Jane, você pode arrumar. Essa aí não é minha? Não, aquela lá. Essa aqui, ó. Aquela lá, meu bem. Aqui, ó. Cadê a sua? Minha é essa. Essa é essa. Aqui, ó. Até a da Jane, ó. Tá vendo? Mas a da Jane tá feia, não. Tá igualzinha. A minha tem formato de coxinha, né, mãe? Tem. Formato de coxinha. A da mãe tem coxinha de frango. Formato de coxinha de frango. Então. Mas fica muito para achar, não, fi? Mas a sua tá linda, fi. Deixa até marcadinha. Ah, é só porque você enche de carne a sua. Sua bolinha de carne, não é coxinha. Mas é gostoso. Com a indioca. Não é delícia. Aqui, nós vamos enfeitar a farinha que tem, né? Ajeitando aqui, ó. Se quer, minha pia. Se quer, minha pia. Minha pincelha tá aqui. Quer um pouquinho de carne, Jane? Não, vou colocar ali. Tem que fechar essa carne. Você não quer um pouquinho? Não faz bem, não. De noite, né? Acho que nem eu vou comer. No dia seguinte... Olha que lindo, meus amores. Que perfeição dessas coxinhas, olha. Parece coxinha feita, assim, num lugar profissional, assim, que é acostumado a fazer, né? Eu tenho um cursinho de panificação. Mas... Olha que linda que ficou. Tá tão perfeita, meus amores. Tão perfeita. E parece que foi feito um artesanato. Que linda. Eu acho lindo. Não sei se vocês acham, olha. Tirar foto, porque a Jane já vai fritar. Olha aí, Jane. Que linda. Bora comer coxinha, meus amores. A gente vai fritar. Vai, meus amores. Que linda. Vocês estão achando bonito? Eu estou achando tão lindo que vocês nem imaginam. Quando eu olhei na viladeira, tão bonito. Falei, nossa. Nem parece que foi a gente que fez. Ficou linda. E gostosa, viu, meus amores? Gostosa mesmo. A gente vai fritar. A Jane já está colocando a gordura já para esquentar. E a gente vai comer, meus amores. Se você quiser vir comer com a gente, está convidado. Tem que vir logo. O óleo já está esquentando. Ui. Ui, que talasquinha que você não avisou, moça. Vai me queimar. Pega a colher, dá. Fazendo um favor. Cabe, meu bem. É só empurrar um pouquinho. Ó. Pega, você abri. Não, é a colher que você pegou. Acho que eu vou me dar. Não, não joga assim, não. Meus amores, não joga de uma vez. Faz assim, ó. Ó, tá vendo? A Jane, gente, só tem que ter queimado a mãe, filha. Tem que ter cuidado na hora de colocar, viu, Jane? É que eu tenho muito jeito com essas coisas, sabe? Você não tem muito, não. Olha, mas não foi tão rápido, gente. Baixar o fogo. Tem que abaixar, né? Tava bem quente o óleo e coloquei bastante óleo. Nossa, não rachou de maneira alguma, não. Pai, é deliciosa. Só que eu não sei se ela vai ficar quentinha, né, Jane? Porque tem que ter colocado antes. Não, deixa dourar antes. Vou colocar mais baixo. Aí, tá abrancando. Tá apertada, mãe? Tá apertada, porque essa aqui é grande. É, as outras vai caber, eu acho. Vai. Vai ser a maior coisa, essa aqui. Cuidado, não abrir. Tô aqui pertinho, que é melhor. Isso vai ficar quentinha, né, Jane? Virar, assim, ó. Essa coxinha é grande, Jane. Não tá cabendo, não, hein, mãe? Fiz uma grandona, que é a última, sabe? A última eu lotei de carne, fiz bem grandona, com o resto da massa. Olha, meus amores, que delícia. Linda, né? Eu vou comer junto com vocês. Bora comer junto comigo, meus amores. Bom dia, meus amores. Um dia abençoado pra todos vocês. Deus abençoa todos com muita saúde, paz e amor. Aonde você chegar, meus amores, chega com amor, que vocês conquistam até a felicidade. Tenha um dia abençoado por Deus. Vamos comer essa deliciosa coxinha junto comigo? Então, vamos abrir ela. Aí, meus amores. Olha, meus amores, que recheada que ela tá. Olha. Que delícia. Dá uma delícia a coxinha. Olha que delícia, meus amores. Recheada, deliciosa, muito gostosa. Coxinha da Sueli Luz que brilha. Bora comer. Gente, gosta de chupo, gente? Gosto. Gente, gosta. Vamos, gente, tá. Deixa eu ver. Minha coxinha é quase que imunça, mas eu não acho. Eu esqueci ela aqui. Tá gostoso? Hum, hum, muito bom. Tá fervendo a sua água aqui já. Vou repartar a água. Vou preparar o café. Hum. Meus amores, tá de comer debaixo da mesa. Mais uma delícia. Pensa num sabor que tá. Muito bom. Sem querer, mãe, acertei a tua coxinha. Sem querer mesmo, sabia não. Quando eu fiz, eu ficava pensando assim. Tô fazendo do jeito que eu gosto. Não abriu não, né? Agora, meus amores, eu vou fazer o café. Hum, barulho. Divino. Ó, meus amores. Quando eu levanto, minha barriga não mostra, ó. Tá vendo? Ó, não mostra muito, não. Quando eu dei, ainda aparece muito, meus amores. Aparece muito. Até no vídeo, eu se mandei adiante de um mal hoje. Porque tem, às vezes, uma pessoa... Acha que... A gente não tá com... Com essa luta aí pra vencer. Se Deus permitir, né? Tô nessa luta aí. Pra vencer. Se Deus quiser, a gente vai vencer. Não, não tira de vencer. Preparar um delicioso cafezinho pra nós, meus amores. Não sai daí, não. Espera aí, que daqui a pouco eu termino de fazer. Caminho, se certo, sozinha eu sigo. Não tem tribulação pra levar comigo. uma duas não só põe só para encher só só para refeitar e eu cuido é delicioso café para nós já tá pronto daqui a pouco eu vou fazer outra coxinha comer duas comer duas hoje a jenny meu amor ela já comeu duas né chá comi duas coxinhas meu amor então mas nós não jantou antes tirar uma janta meus amor um pedacinho de caral coisa queimada meu amor tô passando café aqui lento enquanto isso a coxinha tá fritando coloquei no fogo baixo coloquei no fogo baixo para ela ficar quentinha por dentro hora comer meus amores já terminou essa coxinha aqui tem ovos tem ovos dentro ó acabei de abrir ela e vou comer mais uma com cafézinho preto com leite meus amores o leite fazer a receita da shauna já era todo dia eu tomei leite que eu tava doente eu falei isso nossa salvou minha pele eu tô tão fraquinha e bora comer meus amores vamos leitinho de um café e bora comer meu amor eu peguei a sua você põe o ovo coloquei peguei a sua só um bolinho de carne não vai dá um pedacinho mãe por que a finta ignorando a gente eu não sei não fiz nada pra ela deixa ela lá fora assim tá me ignorando mãe olha mas eu vou dar coxinha pra ela não vou dar coxinha pra ela não você tava planejando tomar café com leite seu leite salvou a pátria sabe os doces? o leite de galho aos bebê com o servidor eu vou ter na geladeira tá calor desligar eu vou fazer doce meus amores só pra vocês tomarem leite de caixinha que faz mal vocês tomam leitinho que é melhor leitinho pode dar até pra nenenzinho quem pegou essa coxinha pra mim com você? foi eu gosto de mandioca com carne tem carne ali você não coloca carne preparada você vai lá mas a carne tem que esquentar não tem a minha tem bastante carne você vai ver tá assim mas tá bom eu já comi Deus abençoe também coloquei ketchup com ketchup com os todos todos que eu fiz eu ponho bastante carne sim porque eu sabia que a carne ia dar bem sim ia sobrar leitinho é bom demais hein meu leite preferido eu vou comprar umas 10 latas deixar guardada leitinho é o meu leite preferido não precisa nem ferver a hora que você tá com vontade você põe no copo e mexe põe um pouco de café muito bom muito bom eu tenho um comunicado importante gente o ventilador tá ligado ali por isso é esse barulho existe coisa melhor do que doce de leite de coalhada? se existe eu desconheço gente que negócio bom você tá desfocando o celular mas é maravilhoso tô amando doce de leite de coalhada é a melhor coisa que existe vou perguntar uma coisa pra vocês vocês já fizeram doce de coalhada meus amor? olha é o melhor doce que tem ó meus amor quando o leite tá e a coalha aí você faz essa delícia aqui ó olha doce de coalhada uma delícia meus amor aí fica esse melzinho aqui ó e os doce no meio como é gostoso a Jane mesmo com o meu ficou triste olha depois da coxinha nós comemos doce de coalhada que gostoso isso foi depois da coxinha hum meu amor é muito bom muito bom deixa eu pegar uma coerada enfiar na boca aí pegar um monte aqui não é gostoso ó tá pouco vou tomar um pouco assim gostoso hum vou pôr uma colher lá já pra lavar vamos ver se o polaquim tá comendo ainda olha lá tava falando com a mãe que ele tem que estar ensinando nós a comer ensinando a mãe a comer olha a tranquilidade que essa criança come gente olha lá olha lá sentadinho pega um negocinho parece que tá travando o celular meu Deus esse aqui é carente olha aí gente não pode ver a gente que pede carinho nunca vi isso na minha vida o cachorro mais carente que esse tá ali ó o polaquim mas é uma tranquilidade ele deixa o valente doido o valente come tudo uma vez sabe agora é a vez do polaquinho ai que descego que coisa mais bonita comendo gente não come qualquer coisa não tá o polaquim é cachorro de rico não come ele come ração se você der alguma coisa assim que ele não gosta muito ele come não né mãe ele quer só ração parece que vai chover porque a gente tava se preparando aqui fora gente pegando lixo separando as coisas pegando cocô dos cachorros né estávamos aqui mas eu acho muito bonitinho o jeitinho que ele come gente é muita educação coisa que o valente não tem né valente nha 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 valente tem esses dentes aí boca aberta parece que deu 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 coisa na boca dele ele dorme com a boca aberta ai agora tá defendendo valentia linda amoroso tem o dente bem certinho não é torto não é não é torto não né mãe o dente dele é bonitinho carinhoso né filho e o dente certinho é aí ó tudo certo não é filho você viu que sorriso esquecido olha o sorriso dele ó olha o sorriso dele ó o dente de baixo olha o sorriso faz o sorriso faz o sorriso ó vixi mãe que mordida é é assim ó filho faz o sorriso olha o sorriso olha que tal da linda mãe olha cada um menino que tem um sorriso bem certinho hein pola linda da mãe olha o chão a dente sentou pra dentro não quis deixar sem entrar olha o polaquinho tá comendo ainda nossa que educação gente olha aí como é que ele é educado que gostoso essa comida olha tá gostoso ele senta gente pra comer e come bem devagarzinho ó oh meu Deus essa dente de comer um pouco Pandora tá esperando olha o dente põe um pouco no prato pra Pandora a Pandora tá olhando é ela quer ela comeu já comeu já falou pra mim que não comeu não viu gente aqui em casa nós respeita a hora da comida enquanto ele não terminou a dente não tirou o abismo do lugar que a dente vai colocar lá dentro por causa da chuva vai colocar na área e a dente esperando ele comer aí ele terminou né filho polaquinho terminou agora é a hora de lazer brincar um pouco com o filhote dele vai ter uma senhorita aqui que tá querendo meus amores o almoço porque a dente disse que vai fazer mais tarde um pouquinho então eu fritei duas coxinhas meus amores parece uma obra de arte olha que coisa mais linda já viu uma coisa dessa olha que linda olha meus amores dá nem vontade de comer nem vontade de comer só olhar olha que crocante olha é uma obra de arte não é será que o povo tá vendo igual eu olha que coisa mais linda olha muito apaixonante que delícia você apaixonou pela coxinha ou é? e saborosa deliciosa bem crocante ó tira foto tira foto tira foto tira foto tira ó sequinha meus amores eu coloquei ovo que delícia que tá não eu ia passar três dias fazendo vontade pro pessoal do canal aí meus amores vocês querem panquete tudo aqui também? vou colocar aqui tira foto 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 eu cozinhei esse feijão acho que foi ontem se eu não me engano foi ontem e aí eu tô forvendo ele cozinhando tá temperadinho aqui tem um arrozinho que eu acabei de preparar também tá quentinho ó acabei de desligar desligar e aqui eu tô cozinhando músculo de boi não é músculo moído é músculo normal pedacinhos pequenos na panela de pressão e eu vou colocar nessa panela deixa eu mostrar pra vocês tirei essas mandiocas aqui do congelador ainda vou dar uma olhadinha nelas se elas estão boas e vou colocar lá dentro gente pra cozinhar tirar até essa água daqui vou cozinhar com a carne é uma delícia quem gosta aí gente a vaca tolada sopa de mandioca como que é o nome que você fala na sua cidade aqui vai ser carne com mandioca é igual coloca batata na carne eu vou colocar mandioca uma delícia né gente então a gente tem mandioca aqui daquela vez ainda que a gente ganhou então o congelador tem muita mandioca então eu vou usar né pra não estragar enfim não vai estragar porque tá congelada mas vamos usar né e aí eu vou deixar cozinhar um pouquinho o músculo porque tem que tá molinho né gente ai meu deus deixa eu ir lá vem bonequinho vem ai meu deus tá tudo sujo nega sai da rua vem logo sai daí vem vem nega polaquinho o que você tá fazendo aí meu filho ai ó vem aqui nega polaco ninguém soltou rojão polaco de vez de correr do rei de rojão pra cá ele saiu correndo atrás do rojão onde já se viu o cachorro mais rico parou vem filho vem coi filho coi coi meu filho coi eu coloquei a mandioca vai se tá travando o celular vou colocar na pressão novamente ai meu deus com a mão só é muito difícil eu não dou conta com a mão esquerda gente desculpem a demora já acendi o fogo agora é só esperar gente falando coisa pra vocês só falta o gás acabar porque eu vou falar isso né mas porque fala que a palavra atrai né mas não não é a palavra atrai mas elogiar uma coisa estraga o pessoal fala esse fogão gente gasta muito menos gás do que o outro eu acho que o outro estava vazando sinceramente falando pra vocês o outro acabava o gás rapidinho tinha um cheiro de gás tão forte o gás tá durando muito nesse fogão a gente não trocou faz muito tempo que a gente não troca tá durando muito eu acho que no outro fogão estava vazando porque fedia muito gás agora não fede mais coloquei daqui a pouquinho tá pronto vai pegar pressão e eu tava falando que o gás parece que tá durando mais né tá isso aqui gente é carne moída ferviço ai dá pra você comer já né tem uma carne moída ali gente da coxinha de ontem dá pra mãe já comer já eu não falei que só falar já parece que atrai acabou o gás gente e não tava pronta ainda a mandioca ficou meio durinha sabe ó tinha que cozinhar mais um pouquinho mas dá pra comer ó mas tá durinha ai coloquei a comida aqui pra mim bem bem malemá sabe a carne tá aqui por baixo uma bagunça o prato sorte que o arroz tava pronto o feijão tava pronto e a mandioca mais ou menos né a carne tava boa já porque eu já tinha cozinhado antes mas é isso gente acabou o gás só foi eu falar acabou o gás tá vendo como é que funcionam as coisas nunca fale gente não elogie não reclame no dia seguinte meus amores a Jane colocou dessa vez a coxinha na emplai vamos ver como é que não tinha gás acabou o gás ontem à noite ontem à noite não ontem de tarde e nós deixou pra comprar hoje de manhã vamos ver como é que tá aqui ai legal né meu amor melhor que assado no óleo gente que delícia melhor que no óleo a Jane falou que legal sem gordura e fica tão boa mas atrás tô com perda bom dia meus amores tem um dia abençoado por Deus tem até ovo que delícia essa foi na enfraia essa foi na enfraia então acabou hoje essa é a última a gente vai sair meus amores se arrumar se arrumar pra ir no mercado comprar gás e buscar o remédio de colesterol pro dê tchau e oi e oi e oi e oi Legenda Adriana Zanotto